Como é que é, malta do Açora? Onde é que a gente está hoje? Dentro do nosso cup, o interior que a gente vê tanto em track day e agora está parado, parado, quarentena, não sai daqui para lá nenhum. Bem, malta, mas não é isso que nos traz este vídeo, é sim falar sobre o Nürburgring. Tenho recebido muitas mensagens, e-mails, Instagrams, malta a perguntar como é que está a história de Nürburgring, sempre vamos avançar nas datas, vamos adiar-se, vamos cancelar, como é que isso está? Ora, não não vamos cancelar, mas sim vamos adiar. Malta, vocês não querem mais este conteúdo que nós. Nós, por exemplo, eu e o Paulo e o João, que criamos conteúdo, nós queremos ir criar o conteúdo e nos divertir. E a malta que vai, que não é youtuber, não é nada, que só se quer ir divertir. E para já, nós todos compramos carros para o efeito, para o evento, para a viagem. Ninguém vai com o carro que já tenha, todos nós gastamos dinheiro, mais ou menos, não interessa, todos nós investimos neste projeto. E mesmo antes de fecharem as fronteiras, já a gente tinha decidido, entre todos, nós temos um grupo do WhatsApp de todos os participantes onde trocamos umas ideias, e já tínhamos decidido que, pá, não vamos correr risco, a gente vai passar por muitos países que estão graves, até a Alemanha e depois mesmo a própria estadia lá, pá, já sabem, a gente tem que dormir no carro, comer no carro, ir às casas de banho, das áreas de serviço, etc. É tudo um risco para a gente, para as nossas famílias quando voltarmos, para os sítios por onde vamos, é ir a ser um grande risco. Então, mesmo antes de fecharem as fronteiras, nós já tínhamos falado em adiar. Agora, com as fronteiras canceladas, ainda fechadas, ainda pior, não é? Não podemos mesmo ir, agora não podemos mesmo ir. Então, adiámos para quê? Ainda não fechámos, para quê não? Para quando? Ainda não fechámos uma data certa, mas, vamos ver como é que isto corre, irá ser para setembro, setembro, outubro, será a melhor ideia. Deixar passar junho, julho, agosto, deixar isto acalmar bem e tentar ir mais em setembro, outubro, por aí. Todos os patrocinadores, vocês viram que eu anunciei vários patrocinadores e depois não apareceram vídeos com esses patrocinadores. Nós temos já um rapaz para o escape, um rapaz para os pneus, um rapaz para o wrap. Calma, a gente irá tentar documentar o máximo possível. As peças que forem chegando e tal, alguma coisa simples, dá para fazer um unboxing no carro, como eu faço, mostrar a peça. Coisas assim que temos que ir ao sítio filmar ou ao sítio instalar. Só quando esta quarentena passar, vocês podem ver o canal do João Cruz, que ele tem mais trabalhos no Polo, porque ele tem lá o Polo e ele faz, ele é que é um mecânico, ele trabalha no Polo e vocês poderão ver algum conteúdo desse carro, que é o carro que vai fazer a viagem, mas há os patrocinadores que não se preocupem, está fechado, está fechado, quem disse que entrava com os pneus é os pneus, rap é rap, está tudo fechado, está aí tudo parado, ok? Quando a gente começar, quando isto começar a acalmar, a gente, vamos arrancar com isto e vamos começar novamente, pá, parámos, tivemos que parar, fomos obrigados. O conteúdo vai ser porreiro, eu acho que vai ser muito porreiro, vamos tentar por tudo não o cancelar, até porque temos dinheiro investido, não é? E arranjámos muitos patrocinadores e pá, isto vai mexer com toda a gente. Nós temos o carro equipado, os patrocinadores têm vendas com a publicidade e ninguém tem interesse que isto pare, ok? Foi só para vos deixar um feedback da ida de Nürburgring, está de pé, está só adiado e pá, por agora está suspenso. A gente não pode andar de cap, não pode, mas se calhar podemos fazer um cold start, pode ser? A falta de melhor, olha, a falta de melhor, a gasolina puxa. Ai, queres ver que isto não tem bateria? Queres ver que isto não tem bateria? Pé na embreagem. Olhe para isto. Então, bom, até vou abrir o vidro desse lado. Vou vos deixar assim uns segundezinhos com música. Isto até me embala. Saudades! Bem, malta, fiquem bem. Na descrição vai estar o grupo de Facebook da ida da Nürburgring, é Nürburgring Low Cost, se não me engano, vou deixar na descrição, se não me engano, no nome. Vai estar as minhas plataformas de apoio, as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. Subscrevam tudo, que em cada sítio há coisas diferentes. Fiquem bem, por todos, um grande abraço e um grande a gás. Mais um minhinho de música. Fui!